Este é o meu filho muito amor Em quem pôs o meu elevo Em quem pôs o meu elevo Em quem pôs o meu elevo Escutai-o Este é o meu filho muito amor Escutai-o Escutai-o O Senhor é dói Exulte a terra Desjubila a multidão das vidas Ao seu redor No país e tempos A justiça e o direito são a base do seu trono Este é o meu filho muito amor Escutai-o Escutai-o O fogo avança diante dele E devorei-o E devorei-o Os seus inimigos Os seus delampados iluminam o mundo O fogo avança diante dele O fogo avança diante dele E devorei-o E devorei-o E devorei-o O meu filho muito amor O meu filho muito amor O meu filho muito amor E devorei-o E devorei-o Escutai-o E devorei-o O meu filho muito amor E devorei-o Escutai-o Antibia-o E devorei-o E devorei-o